A gente, eu acho que direito é direito, então todos os funcionários, não interessa quanto ganham, tem que ter o mesmo direito. Eu entendi o que a deputada Janete argumentou sobre os auditores, mas existem funcionários, por exemplo, que vão mudar de padrão, deputado Marcelo. Tem até já viralizando na rede social, por exemplo, com esses 5% a pessoa muda de escala no imposto de renda e aí na verdade ela vai perder salário ao invés de ganhar. Mas há uma grande questão aqui, que na verdade o aumento então aplicado para o salário do governador e como o governador prega tanto a questão de economia, eu duvido que ele próprio concordaria com isso, porque o aumento aplicado então ao salário do governador e dos secretários fica na ordem de 18%, quer dizer, mais de 3 vezes o que foi aplicado para os salários, eu estou fazendo a conta de acordo com os 22.900 que estão sendo propostos para a deputada Janete. Mas tirando 5% não dá 18%. Dá quanto então, deputado Nivaldo? Menos 5%, 18 menos 5%. Então, mesmo assim, mais de duas vezes o que foi aplicado à maioria dos trabalhadores. Então, assim... Então, o senhor é contra os auditores, os coronéis e os delegados? Eu não sou contra ninguém, não venha desvirtuar o que eu estou falando, deputada Janete. Eu estou querendo dizer que isso é para o governador, é salário de governador. Deputada Janete, a senhora, por favor, ouça o que eu estou falando e interprete, agora não desvirtue o que eu estou dizendo aqui. Então, nós aplicamos ao salário do governador mais do que o dobro do que foi dado a professores, policiais e funcionários de uma forma geral, inclusive aos funcionários dessa casa, que tiveram um aumento de 5%, e não de 13%, caso, como o deputado Nivaldo está dizendo, que tem que descontar os 5%. Mesmo assim, então, ficaria na casa dos 13%, quase três vezes mais do que receberam a maior parte dos servidores. Então, assim, os auditores merecem todo o respeito, nós propomos aqui uma solução, que era aplicar isso apenas ao salário do governador, que é o teto. Até agora, ninguém apresentou aonde é que constitucionalmente está dizendo que secretários limitam o salário de alguém, até porque secretário é comissionado, não é funcionário de carreira. Então, como se um funcionário de carreira entra em uma secretaria, está ali, o salário dele foi de 15 mil, e o salário comissionado foi de 10, então vai reduzir o salário do efetivo, isso não existe. Então, assim, aonde é que constitucionalmente, legalmente está escrito que salário de secretário delimita salário de funcionário de carreira, por exemplo? Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu queria...